Em live, ex-presidente Michel Temer vê falta de pacificação nacional entre governadores, prefeitos e a União. Destaque de Marcelo Matos. Temer condena a instabilidade entre os poderes e avalia que Bolsonaro poderia ser herói nacional. Se ele tivesse logo no início assumido o controle de tudo isso, chamaria os governadores, chamaria os chefes de poderes, chamaria até os membros da oposição ao fundamento de que, olha aqui minha gente, esse vírus aí não escolhe se é PSL, PSDB, PMDB, PSOL. Vamos trabalhar todos juntos, combater a pandemia. Teria organizado tudo isso lá na União Federal? Teria importado as vacinas, teria entusiasmado a vacinação? Eu acho que hoje, com toda franqueza, ele seria um herói nacional. O ex-presidente da República analisa que faltou uma pacificação nacional entre governadores, prefeitos e a União. Você pega o que a União fez, a União destinou mais de 60, 70 bilhões de reais para os vulneráveis, micro e pequena empresa, etc. Mas eu vejo que o inimigo hoje da União Federal, o presidente, é vacina. Então, é uma coisa desarrasada. Não tem muito sentido. Daí porque uma palavra de paz, uma palavra de harmonia, uma palavra de pacificação, uma palavra de enaltecimento para a democracia, uma palavra no sentido de, olha aqui minha gente, vamos nos unir todos, né? Tanto que esse ano de 21 se destina a combater a pandemia, não é que pela economia, né? Eleições nós temos que deixar para 22. Temer considera o poder moderador das Forças Armadas um falso debate. A função das Forças Armadas, ao preservar a indenidade dos poderes, ela preserva, mas tendo em vista os pressupostos constitucionais. Ela não é um poder superior aos demais, como se me permite relembrar o caso do poder moderador do Império. Não há nenhuma regra escrita no texto constitucional que permita esta interpretação de que as Forças Armadas têm o poder de intervir para moderar. Elas têm a possibilidade de intervir quando colocadas para garantir a lei e a ordem. Michel Temer participou do Papo da Ordem, ao lado do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. Olha, essa conversa com o Felipe Santa Cruz, vamos lembrar que o Felipe Santa Cruz é um militante de esquerda e centra a cadeira da OAB, que tem um grande poder. E o ex-presidente, ou presidente que a gente protocolamente chama, Michel Temer, também teve uma grande chance de ser herói nacional. E não usou essa sua chance porque, convenhamos, a indicação de Alexandre de Moraes para o STF colocou parte da reputação que Michel Temer conquistou na sua vida pública, inclusive, chegando à presidência da república, colocou lá como um pano de chão, porque Alexandre de Moraes tem se portado como um ministro da Suprema Corte Brasileira, um mais para ativista do que para ministro. Então, se o presidente Bolsonaro perdeu a chance de se tornar um herói na crise pandêmica, parte dessa crise, eu tributo ao ex-presidente Michel Temer. É, o ex-presidente Michel Temer, ele deve ser ouvido e sabe o que fala. Ele, ali, a prática do dia a dia, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, xerife de São Paulo, foi presidente de uma entidade chamada PMDB, vice-presidente da república, presidente da Câmara, deputado seja, tem uma vivência muito grande e, antes de chegar à presidência da república, e tirou o país do caminho certo para o brejo, como ia do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele sabe o que está falando. Esse discurso aí, eu tenho ouvido no dia a dia do Congresso Nacional. E mais, um limite, dizendo o seguinte, que depois de 7 de setembro, quando o presidente Jair Bolsonaro deve receber um apoio maciço da sociedade, ele deve sentar na cadeira de presidente da república e, com base nesse apoio popular, governar, tocar o país em frente. Está na hora, 2022 é ali na esquina. É bem importante isso que o Zé lembrou aí. O presidente tem recebido maciço apoio popular desde o início do seu governo, recebeu nas urnas, tem recebido, a gente nunca antes tinha registrado no Brasil e eu acho que não há registros no mundo de população continuar indo para a rua demonstrar apoio a um governo. E por que isso está acontecendo? Porque todo o resto do mecanismo político atua contra, atua para não permitir que o governo escolhido pela população governe. Então, o presidente Temer tem razão até um certo ponto, quando diz que faltou ali uma habilidade, digamos assim, para o governo federal de sentar com os governadores, com os prefeitos e chamar todo mundo para baixo do mesmo guarda-chuva. A pergunta é, eles aceitariam? Porque a gente está vendo uma oposição muito clara ao governo federal, mesmo que o governo não atue para colocar os governadores ou os prefeitos como inimigos políticos, digamos assim. Então, isso tudo é parte do jogo político. E aí, quando o José Carlos Bernardi lembrou bem, quando a gente vê o presidente da OAB, que é um militante de esquerda, que já é um pré-candidato a governo do Rio, que está o tempo todo militando pela esquerda, chamando um ex-presidente para falar do governo federal, é óbvio que ele quer chamar essa pessoa, esse presidente, com a experiência de quem já esteve no poder, para falar contra. Então, os ex-presidentes precisam, sim, ser ouvidos, eles são vozes importantes no debate, porque eles passaram pela experiência de estar na cadeira do presidente. Mas tem que tomar muito cuidado quando são colocados para ajudar a reforçar narrativas da militância.